Olá minha gente, estamos aqui na organização aqui mais manhinha Já ajeitei uma tábua aqui, já ajeitei um negócio aqui que estava caindo Isso aqui ó, já fiz aqui uma gambiarra aqui, botei uns arames já Que estava caindo, foi manhinha? Aí agora aqui também ó Que estava afastando da parede, vou estar aqui mostrando a vocês Aqui ó Aí estava se afastando da parede, eu botei essa madeira aqui Para prensar aqui, para encostar lá na parede, para ela não sair de lá da parede E agora botei também essa tábua aqui por cima da outra Porque a de baixo já estava toda Toda troncha né manhinha? Aqui ó, agora Ficou uma tábua por cima da outra Aí agora está organizando aqui mais ela aqui, botou as costurinhas por aqui ó Aí agora está organizando Boa tarde gente né? Isso Tudo de bom para você, que Deus abençoe tudo Toma aqui na organização né? Verdade Aí tiremos tudo, botemos tudo por aqui, espalhamos por todo canto Agora a gente botou uma tava em cima da outra que estava caindo né? Isso E estamos ajeitando por aqui, com fé em Deus E um beijinho E um abraço bem grande para meus inscritos E aqui está ajeitando E que planta linda é essa hein? É Essa é uma crássula viu? É muito linda né? Muito linda mesmo, ela ficou bem grandona né? Ficou bem grande e ali tem a muda Isso, verdade Tem mais muda? Tem mais muda? A planta não está caqueira sabe? Hã? Olha para aí, mostra aí direitinho Olha aí E ela já está botando flor ó Botando a florzinha aqui nela ó Está vendo? Está bem bonitinha, a beija que viu Ah falou que linda É E igual a tipo de... A senhora também bota né? Aquele adubo né? Uhum Aí eu boto o mesmo adubo né? Olha que linda e maravilhosa A bancada estava meia feça né? Uhum Aí bota ela aqui que aqui é o cantinho dela Verdade E as mudas que eu já plantei né? Verdade Olha aqui dela de novo Isso está ficando bonito não está? Tá Aqui Isso E depois eu vou ver que eu vou ajeitar essa bancada Mas acho que é para ela ficar mais baixa sabe? Uhum Porque ela está muito alta É Ah só para ter que ir Olha para aí que não tem que ir Mas está bom Está bom assim? Pior que ela estivesse Hã? Do jeito que ela estava né? É Mas eu estou botando por aqui as plantas E vai levando em qualquer lugar que eu tiver Verdade E agora é só alguma organização né mãe? É agora é só organizar mesmo Isso E tem essa daqui que está linda também ó Esse é o dinheiro em penca rosa né? Mas está a senhora não está não rosa não Tostão né? Uhum Tostão dinheiro em penca Está muito lindo esse Está muito lindo Está Lindo e maravilhoso Está um tipinho assim amarelo né? É Mas porque ele não pega aqui o bastante sol que nem é né? Se ele pegasse o sol ele ficava bem verde Isso Olha que ele tem lá na loja lá O desse está aqui desse mesmo Oxe já está tudo bem rosinha de lá Tudo rosa É Eu tenho o desse Tenho o arrozinho do verde né? Uhum Tudo lindo né? É tudo lindo e maravilhoso Tudo lindo e maravilhoso Maravilhoso e lindo Onde é Silvirina? Procurar é Tem que procurar um cantinho para botar ele Silvirina das flores Silvirina Aí a gente vai botando 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 sim E eu vou apresentar também o arranjo Pode apresentar Que o povo quer que a senhora apresente as plantas da senhora Que a senhora dê umas dicasinhas Para eles aprenderem Como que a senhora cuida das suas plantas Cadê? De ladizinha Eita como ficou bonito E hoje eu fiz Está vendo? Aí eu disse que vou fazer o arranjinho né? Isso Para botar ela e fiz dessa E ter outra dela E está aqui linda e maravilhosa Botei aqui na bancada Mostra ela assim de lado Olha Silvirina Chique noites É Está aqui também né? Isso Pede um bronze Para botar aqui E agradecer também aí Ao povo Quem doou Quem não doou Tudo né? Coisa cachorra Que o homem chegou lá Tirou os pontos dela Hoje graças a Deus Tudo sequinho Graças a Deus Já tirou a roupa de cirurgia dela já Está livre agora né? Agora está livre né? Agora é Para frente Jesus para o 3G Para ela ficar bolinha Isso E não dá mais cria né? É verdade Ah mas dá mais não É Dá mais não Que ele não Tirou as coisas né? Dentro dela É Aí agora está livre Eu fui a muda dela Foi Está bonita Está bonita E ela cresce Muito, 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 muito Cresce Você vai ter que perguntar para o povo Se está bonita Se não está bonita Se a senhora melhora Se não melhora A gente vai pedir se está bonita Se não estiver bonita Diga que não está Se estiver bonita Diga que está né? Aí E toma aqui no dedo Meu quintal Olha a touca dela A touca dela está toda desmantelada Não ajeitei nada Tu chegar para aqui Aí para ajeitar a minha bancada Aí está aqui Tudo ajeitando E ainda vou botar uma mudinha por aqui Desse vermelhinho Que eu gosto Que ele fica penduradinho Verdade Aí eu vou plantar por aqui Um Pé de um grande Botar de lado Para ela ficar bonita Pendurada Já teve gente que deu conselho Assim para fazer Tipo assim Uma bancada em cima da outra Mas se for fazer daquele jeito Ali Aí vai Comer o espaço Por debaixo Que ela bota as plantas Aqui por debaixo Também Aí não vai dar Aí não vai dar Vai ficar a planta Sem botar em algum canto Uma limpeza Eu tenho vários desses Como está lindo Tenho vários 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 Desses que eu tenho Ô mãe Cadê aquele seu lírio Do vento Que o dia desse Tempo desse Botou Que foi uma beleza Agora não botou mais Não foi Ele agora Está custando A botar Ele está ali Já botei A sala não botou não Coisa de floração dele Não Não botei ainda não Olha aqui Coisinha linda Esse está lindo Está lindo Lindo e maravilhoso E tem outro pé Lá dentro Lá embaixo Bem lindo Mas é batatinha Que ele tem Olha Uma coisa Que eu achei linda Aqui no que está Da senhora Eu fiz aqui Até no story Botei um story Aqui no instagram Um que eu estou Achando lindo Maravilhoso É um que tem Aqui atrás Um pendente Esse barba de mozes Eu estou achando Ele está lindo Eu botei Eu fiz um story Dele Olha aqui na minha planta Pendente E todas elas Estão bonitas Quebrou Sai onde eu botei Olha está vendo Está lindo Já faz tempo Faz Faz mais ou menos Dois meses Que eu botei lá Aqui Isso Porque para mim Ele nem ia recuperar Verdade Isso está lindo Isso é para forração O pessoal Bota na forração Dele Cresce ligeiro Demais E faz pouco tempo Que essa planta Ela aí Não foi Faz pouco tempo Que eu a plantei Essa carteira Aqui Aí eu para mim Ele nem ia ficar Bonito assim Está vendo O que eu estou achando Interessante É a trilhosinha Diz E é Eu fico apaixonada Com as coisas Dessas Ué Que lindo Maravilhoso Maravilhoso Olha para aqui Gente Para você ver Coisa linda Tudo que eu boto Na terra Pega E que for planta É assim Se for negócio De feijão De tomate Cimento de tomate Cimento de pimenta Tudo 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 Para que Deus veja Que eu gosto Verdade E aqui é o Colar de pérolas Colar de pérolas Isso Tem esse aqui Isso aqui Maravilhoso Olha E tem gente Que tem de Diz Eu não tenho sorte Com colar de pérolas Olha aqui Eu tenho Eu tenho sorte Qual é o segredo Qual é o segredo Fale porra aí Porque quer saber O segredo da senhora Não tem segredo O segredo é a terrinha Do jeito que eu faço Que eu já disse A plantar ele E olhar Observar E ele vai Ficando lindo Maravilhoso Eu não tenho segredo O tipo da rega dele Que a senhora faz Explica aí um pouquinho A rega dele Eu passo um dia sem aguar No outro que está E é Eu boto o dedo aqui dentro Assim Já está quase precisado Quase precisado Isso Amanhã Hoje não dá mais tempo E só lembrando Esses assim Ela não vende não Amanhã de manhã Vou me levantar E vou aguar minhas plantinhas Todas Verdade E a amostra aqui Debaixo Olha aí O de coco Está vendo Até o de coco Opa aí O de coco Nossa senhora Mas o de coisa de coco É muito bom De plantar as coisas Eu aplantei aqui Eu digo Vou plantar Para ver que ele trecha Está fechinho também Ele gosta da água Olha aqui Como está lindinho Está vendo Olha o Gabriel Lá com o lá atrás Olha aqui outro Está vendo Está vendo É É a silvirina Silvirina É a silvirina Eu vou botando Por aqui Olha aí Também A planta que eu boto Lá no chão Ela vai pegar Para tu puxar Saiu É Tem umas ali Olha aqui Olha Maria Já pegou tudinho Verdade Ai gente Está por aqui Está catando mais alguma Por aí Para mostrar mais Essa é a maranta É a barriga de sapo Tem uma aqui Coisadinha Que tu desce Profe Para plantar Olha aqui Tem esse Olha aí Vou ver outro Agora vai mostrar A folhagem agora Comigo Olha a minha filha Olha aqui É Comigo Com a gente é assim Começa com Acaba com cem Está precisado De botar mais terra É Porque está soltinho Por cima Com a gente é assim E amanhã Se Deus quiser Que eu estiver com saúde Eu vou botar esteve Olha Que coisa linda Está muito lindo Com a gente é assim Acaba com um Acaba com cem E se brincar Vai para mil Estou alegre Estou alegre da minha vida Quando eu chego E olho Minha franquinha Está tudo linda E maravilhosa Desse jeito Porque eu digo Muito obrigado Muito obrigado a Deus Porque eu acanto E fica bonita É verdade Tem coisa bonita Esse craquita Da bancada Tem um craquita ali Gabriela disse Que está caído ali Um craquita ali Está vendo É não É não Porque ele está envegado Está envegado Não tem ouro Tem ouro que tem meu nome Tem ouro que tem meu nome Cadê Sim Ele está em dormesse agora Está em dormesse agora É Está em dormesse agora Você não sabe Que ele dormece É As batatinhas dele Eu botei lá Para debaixo Eita E foi Para não perder Para não perder Ele Estou entendendo Está aí Espera aí Gabriela Parece também A de Iripenca Está na sombra Não tem aonde Bote Verdade Está na sombra Por aqui Isso aí gente A gente trabalha A gente brinca Né mãe A gente trabalha A gente brinca A gente Vai para um canto Vai para o outro A vida é assim Verdade Isso E espera O Luque vim Verdade Ninguém Acho que Ser humano O dia está morto O dia está muito doente E Eu me entendo Mais nas minhas prancas Vamos encerrar Com esse mãe Eu me entendo Mais aqui Nas minhas prancas Para o porrinho Buscar Para o porrinho Buscar Para o marinho Olha para aí Está vendo Como ele ficou pendente Vê só Ele fica muito grande Está vendo Olha para aí Como ficou Está vendo Muito grande E pendente Isso Aí nós vai encerrar Aqui né Verdade Dando um pouco De trabalhada Aqui Se estressa ali Se anima aqui Vai para lá Vai para cá A gente tem uma hora De estresse Tem uma hora De alegria Tem uma hora De né Sentar no canto Pensar a vida Mas a vida Mas a vida é assim mesmo Tem alto e baixo E a gente tem que Pegar-se com Deus Botar Deus na frente E seguir a vida Porque sem Deus Porque sem Deus A gente não vai Eu estou tão triste Tão triste Da minha vida Eu ligo a televisão Para a música Para a reza De Rezar Cantar Para desparecer Levar a vida Orar Orar E assim A vida da gente É assim E tudo de bom Meus inscritos Que Deus abençoe Vai lá no Instagram João Dinho 35 No nosso canal De gravatar Mete o dedo para cima Deixe seu like Verdade Para nossos vídeos Crescer Vai lá no sininho Também Ative lá o sininho Para ter mais vídeos Para vocês E eu peço Que Deus abençoe Tudo de bom Para vocês Um abraço Um beijo forte Um beijo Que Jesus Cristo Abençoe vocês Grandemente E está aqui Esse pequeno vídeo Que a gente fez E essa plantinha Pequeno vídeo Com 13 minutos Também Que Deus abençoe A todos Nosso Senhor Ilumina o caminho De vocês Que é isso Que a gente precisa Verdade Se pegar com Deus Para levar a vida Muito obrigado Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau gente E sim Vão lá no nosso canal Lá Nordeste Detectorismo Viu Agradecendo a todo mundo Que está chegando Que está aí Que está entrando Nosso canal Se inscrevendo Se inscrevendo Se inscrevendo Lá Para o vídeo A subir E vão olhando Também Né Dinho Verdade O conteúdo do vídeo Que Dinho Está fazendo Ele não pode fazer Todo dia É porque Vai no domingo A vez vai no sábado Porque para esses canais Tem que estar viajando Tem que estar andando Tem que estar andando Para outro Coitado É culpado Com muitas coisas Aí não pode Mas é assim mesmo Vão se inscrevendo Ele e vão lá Quando ele estiver Fazendo o vídeo Vão olhando Para você ver E muito obrigado Então o próximo vídeo Se assim Deus permitir Né mãe Que já ficou muito longo Já vai quase 15 minutos Tchau gente Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Um beijo para a menina Para a mulher Para a homem Para a rapaz Para tudo E vão lá se inscrevendo E deixa o seu joinha Muito obrigado Aí ó Vamos vir para os caras Tchau